Vagam... Budum... Bom, galera, vou todos aqui com o seu... Com o nosso arquezinho E se você ainda não deixou o seu joinha, gente, ó Eu peço aí a vocês, deixem aí o seu joinha Mostrem aí o seu apoio ao canal E lembrando também que aí na descrição tem a playlist Bonitinho, com todos os episódios Caso você tenha perdido algum, né? Isso aí, Cris É isso aí, José, deixa o seu like aí Que ele é muito importante, galera Por favor, a gente tá pedindo, por favor Deixe aí o seu like É uma das melhores formas de você estar Apoiando aí o canal Beleza? Muito obrigado mesmo a você Que todos os dias deixou o seu like aí Porque isso faz com que o YouTube mande Pra outras pessoas e o YouTube tá Muito bugado, então isso aí com certeza Ajuda bastante, beleza? Faça isso em todos os Canais que você assiste, não custa nada Se você assiste a série todo dia Não custa nada você deixar o like aí, mano Não custa nada mesmo, beleza? Obrigado É isso aí, gente Eu estou voando ao alto E além Cadê você? O que é isso? Tá comendo uma coxinha? Não, o Cris com uma coxinha faz isso, ó É gostoso a coxinha? Que delícia, que gostoso Beleza, vou pegar aqui nossa tabajara Ok Sobe na tabajara Subi Ok Eu acho que subi E beleza Nós estamos aqui, gente Hoje Numa missão Numa missão Não sabemos de que Vamos ir andando, né? Andando não, voando Provavelmente você já sabe Que tal A gente não sabe se vai dar certo Mas se der, tá aí no título Se não der, também tá É aquela minha história Você já sabe, né? É Mas a gente vai passar aqui também Num caminho Pra ver se acha um outro negócio também E você já sabe Que tá aí no vídeo Você já sabe Que tá aí no título também Se a gente achar O que achar primeiro Tá aí no título E que vai ser Como se fosse um objetivo Ó, foi tudo calculado, gente A gente sempre vai falar Que foi tudo calculado, viu? Exato É Minuciosamente calculado É, foi Tudo calculadíssimo, gente Que é a mestre calculadora Que a gente, velho Foi Demência, né? Mestre de demência Só se for, né, Cris? É, demência Demência ao quadrado Oi Olha uma tabejara lá Não, não Tá bem quertz Eu sei, Cris Tá bem quertz? Tá bem quertz Parece uma tabejara Tá tudo igual, né, Cris? Tudo boa é a mesma coisa, né, velho? É tudo igual, mano Voa Ó o pinteiro ali É uma tapejara Ó a cobra ali É uma tapejara É uma tapejara de asa Oi Deve ser bem Tá bem, eu tô aqui com a minha mira Estetoscópica Deixa eu ver aqui o meu home Comentar aqui ele Colocar no máximo Tá bem, gente Ok, meu home aqui tá no máximo Tudo Ao alto e além Nem eu sei que nós estamos buscando Também não, gente A gente busca Que buscar É, tipo Olha uma pedra ali, Jean Que inédito Beleza Achamos que a gente tava procurando É, minha Sacanagem, né, velho? Né? Ai, ai Ó A pedra boa Pedra dura Tanto bate até que fura Ó Nessa montanha aqui Tá acostumando A ter uns bichos muito doidos, velho É Muito doido mesmo Olha aquela Eu ia falar montanha E sem querer quase eu falo mantanha É, mantanha Tô sabendo A crise é bom A mantanha Que que é isso? É um tigre? Não, é um tigre, não Tô vendo um carno ali Correndo atrás de um Tatu Coitado do Tatu, velho Ó, tô vendo, hein Tatu, velho Tadinho do Tatu Tatu não fez nada Pra merecer isso Olha, cheio de bicho ali Vindo pra cá Tá vendo um monte Eu tô vendo O que que é aquilo? Eu quero ver isso aqui, velho Uma horda Ó Ó, só porque ele é cor de rosa, mano É bullying É bullying mesmo Mas eu não gosto Ó Que que é aquela água ali Que cor que é ela? Vermelha Mas é normal, eu acho Salmão Salmão Ok Aqui foi onde a gente achou Nosso dragão Os dois dragões, né Argentavis Argentavis é o que não falta aqui, viu Argentavis Argentavis Pô, bem que podia ter um outro boss dragão aqui, hein Cresceria inédito, hein Podia ter qualquer boss aqui Que eu tô aceitando Né Cadê Boss, 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 boss Hum, tem, velho A gente achou um boss dragão aqui, velho Será por que que tava aqui? Será que é a spawn dele Aqui por perto? Alguma coisa assim, será? Na verdade ele tava esperando a gente, né É, foi tudo calculado A gente sabe que ele ia tá aqui Por isso a gente veio pegar ele, né Sim, sim, sim Exatamente Sempre assim, gente Tudo planejado, confia É, ué É não? Ô Eu achei que fosse Mas é, Cris Como assim, velho Ah, então tá certo Então é É, ué Mas já falou que é Por que é Por que é, José E aí, você viu o episódio Do Game of Thrones? Tava legal? Foi bacana? Eu não vi ainda, mano Sem spoiler, vagabundo Sai daqui Ok, então deixa eu te contar Não, 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 não Sabe o dragão lá? É boa, né? Tô sabendo Tá bom, não vou Eu não vou contar o spoiler Caraca, esses negócios Que é da spoiler O episódio Ó o dragão ali embaixo Mentira É, bem que ele é a nossa direita Ah, mas é aquele lá Vagabundo lá Ele já tem 50 deles Tem um Argentavis Tem um boss em cima da gente Eu tô ouvindo o barulho É ele lá atrás É ele lá atrás Tretando Aqui tem um Argentavis De... Tem certeza? Só o grandão Faz esse barulho, já Não, não Era ele mesmo Mano Mas que diabo Eu aperto espaço Eu quero que pare De apertar espaço Tem uma águia De veneno Tretando com um dragão De veneno ali em cima Vamos ver Ai, tô sem estamina Continua ouvindo Ah, lá em cima Aham Nossa, eu vi, cara Vermelhona Vermelhona Será que é... É primal? Oi É que é Olha uma águia preta ali Um urubu Tô vendo Um urubuzão, velho Olha Bem na frente, olha lá Eu nunca vi Cadê? É, Argentavis comum Leva 70 Cadê que eles dois Tavam tretando lá em cima Olha lá Tá lá os dois, ó Deixa eu ver Alfa É alfa 500, velho Nossa, se ela não tivesse tretando Que esse dragão A gente pegava ela, hein Pois é Deixa aí Talvez um dia Ela destrete Um do outro Eles existem? Será que acontece? Não sei, velho Acho que eles viram amigos Ah não A gente tretou demais Já Vamos fazer Tão cansado Tão cansado Olha a água de gelo aqui, hein A água de gelo, hein 170 Bonitona, velho Ó um rex de veneno ali também Esse rex de veneno tá aqui já faz uma eternidade, velho Rex envenenado É você, senta, coitado Falência Opa, alguma coisa vermelha É um macaco vermelho ali no chão À esquerda À esquerda Aí, vou aí Vou aí na sugestão O que é que o macaco é aquele ali, ó Nossa, que macaco É Prime Alpha, Chris Prime Alpha Caraca Quer matar ele? Esse a gente não consegue domar, né Não Mas é um treco que dá um monte de coisa, não é? É, dá um monte de coisa, velho Era isso que a gente tava procurando, gente É, exatamente É Se não é É agora Cuida do bicho Fica com a picanha Fica com a picanha aí que eu vou subir aqui na pedra e... Eita, um monte de bicho tretando aqui, velho Para de tretar aí com ele Olha, B10 Só bicho morrendo aí, não tô vendo nada, velho Mamute B10, velho Pera aqui, mamute Era B10 manera ou não? Não, tô zoando Manera Manera aí, já Nossa senhora Manera o quê? Você falou manera Falei isso não, pô Falou Amar muito, é manera Falei não Maneira aí, pô Demece aí, ó Maneira aí, pô Ok, vamos ver Nossa, ele é muito grande, Chris Ih, não vai dar pra bater isso não, velho Tem que derrubar ele, velho Não dá, ele não derruba Não funciona, né Nossa senhora Eu dou mil de dano assim a arma ainda fica esquentando Eu tenho um milhão de vida, velho Eu tô com medo de perder a taberjária Descer e perder ela, sabe Isso, aqui ó Consegui pegar um jeito bom aqui, hein Por que que o meu cara tá descendo aqui? Vou, vou, vou Tá muito esperto Ok Nossa senhora Vai ser uma batalha isso aqui, velho Nossa senhora, meu Deus É muito pouco Primeira vez que eu vejo a barrinha vermelha Vai Pra que eu consigo Ele não tá nem ligando pra você, eu acho Tá, pô Olha lá como é que eu tô, velho Eu tô acima dele, eu tô sentando lança Ih, comecei a descer Isso aqui tá vindo pra cá? Não, vem pra cá não, mano Olha aí, ele tá atrás de mim, velho Eita Bateu Eita, olha o tigre de gelo aqui Parece o Sucrides aqui, velho Olha aí, que bonito, mano Morreu Ué, por que que tá traindo um monte de bicho pra ele? É os bichos que gostam de tretar com ele, eu acho, velho Nossa senhora Ah, ele tá comandando pra bater em você, eu acho, não? Não sei Não, não, tá batendo nele mesmo Ah, velho, a vida dele recuperou, velho Olha o monte de bicho que tem ali atrás Cris, não vai dar, velho Será que eu vou ter que bater também? Eu vou ter que procurar um outro... Trazer um outro bicho pra cá, velho Pra tretar com ele Será? Tipo um dragão? Não, um dragão acho que vai ser ruim Porque acaba o tamanho dele muito rápido Ó, deixei um negócio de teleporte aqui Fica aí, é do lado do beacon roxo, né? Ok Teleporta lá pra nossa base do S+, do Tec, né? Ok Será que eu levo aqui um boss, velho? Eu acho que é mais garantido levar um boss Levar uma coisa que a gente tem dois aí A gente tem boss dois de nenhum, velho Não tem não? Vou levar um macacão, velho Então tá Eu acho que a boa de moda era melhor Porque a torpa, não, sei lá Ah, mas não adianta torpor nele Eu não caio Então tá É pra ir um macacão mesmo Mano, esse macaco aqui não quer andar, Cris E dá pra teleportar junto naquele negócio? Não, não Pra aquilo lá não Vou ter que teleportar pra um do lado que a gente tem aí Ah, tá Ih, pior que o beacon sumiu Uhul Sumiu? Vixe Sim Ok Tô levando um macacão Coloquei ele aqui na mesa de teleporte Vamo lá Cadê? Pô, a gente tem dois lugares com teleporte Ok Caiu no céu Olha lá, o Jair caiu no céu com o macaco, mano Nossa Como é que eu teleportei aqui? Você veio pro seu particular Ah, eu vi pro meu Que ótimo Não sabia que dá pra fazer isso Eu também não Beleza, perfeito, hein Tudo planejado, gente Nem vejo a vida dele, Cris Ah, mas tá morrendo já Tá quase morrendo Morreu Faleceu Não sei o tempo Caraca, velho É muito forte esse macaco Né? Vamo ver Pô, não tem nada do inventar dele, velho Ah, Cris Não tinha nada do inventar dele Que pobre Esse outro bicho aqui tinha coisa Esse BD Sabertooth Tinha uma poção aqui Pequena Ah Zoou, Cris Ah Acontece